Outro luar Para mim não vai nascer Nem vou mais ver Depois que o sol morrer Pois outra flor Não vai mais ter O mesmo amor Para a tristeza Havia o seu amor Para o infinito Havia o seu calor E para a noite Havia juntos Eu e você Veio a noite Sem estrelas Fiquei eu Sem ter você E os sonhos Já não sonho Pois não durmo Sem você A luz morreu No céu Do seu olhar Um céu tão lindo Feito só pra mim E as flores lindas Já não verão Mais um nascer Mais um nascer Quebra A luz É Segite Pois pânico voca Quebra Menu Obrigado.